A 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel é uma força de emprego estratégico do Exército Brasileiro pronta para ser empregada em qualquer local do território nacional para a defesa da Pátria. A Brigada, localizada no interior de São Paulo, realiza intenso cronograma de treinamento com suas tropas durante o ano, para que elas estejam em permanente estado de prontidão. Nesta semana, mais de 700 militares da Força Tarefa Ipiranga finalizaram o treinamento por meio da certificação da tropa e de seu estado maior. A dedicação, a capacidade técnico-profissional e a resistência do militar da 12 foram testados no assalto aeromóvel e no ataque coordenado. A Operação Aeromóvel foi o ponto alto do exercício, com o emprego de aeronaves da aviação do Exército. Esse tipo de operação coloca os jovens combatentes da Brigada em uma posição atrás das linhas inimigas simuladas. Como diz sua canção, os combatentes aeromóveis são os vanguardeiros, são os pioneiros, pois são os elementos mais avançados dentro de território inimigo. Com alto grau de profissionalismo, os vanguardeiros cumpriram sua missão e estão prontos para defender o Brasil. .